Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e bora lá para o resumo das notícias Seu salário não vale mais nada? Bitcoin é a resposta para a ditadura do Estado Revela aí, na verdade, vários analistas E a grande verdade é que, gente, o próprio FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional Como citou o Cássio Gusson no Cone Telegraph através dessa matéria aí Ele já falou que, gente, a crise está longe de acabar e a tendência é que ela se aprofunde E seja uma das mais duradouras da história desse mundo moderno aqui Então, assim, se a gente está o tempo todo recebendo um salário Eu não tenho salário, né, mas a maior parte das pessoas tem um salário Se a gente está o tempo todo recebendo um dinheiro que ele só desvaloriza, só desvaloriza O governo vai lá, vamos imprimir mais que essa é a solução Vamos dar assistência para todo mundo, vamos aumentar impostos Daí os governos estão fazendo isso Está só derrubando a economia mundial Então, a única alternativa é a gente ir para o Bitcoin mesmo É a gente ir para as criptomoedas Que não tem como você gerar mais Bitcoins do que existem Então, assim, a inflação é impossível de acontecer Você, ainda, quando utiliza Bitcoin, claro, fora de uma corretora, né Quando você utiliza a sua carteira Não tem como o governo bloquear seu dinheiro, ver o seu saldo, tirar o dinheiro da sua conta Então, assim, é a melhor opção que a gente tem no mundo Que é a utilização de Bitcoin e criptomoedas Então, assim, e o FMI também está começando a aprender para o lado do Bitcoin Falando, não, então, é hora da gente começar a regulamentar Entender que isso daí realmente é o futuro e tudo mais Então, assim, até os grandes órgãos internacionais estão começando a ver isso Claro que, novamente, né, como eu sempre falo O problema é o que eles vão fazer com as criptomoedas no futuro As criptomoedas, elas não são algo ruim ou bom As criptomoedas são ferramentas E eu vejo que, provavelmente, no futuro, eles vão proibir a gente de ter as criptomoedas em carteira E você vai ter que ter só dentro de um sistema fechado Que o governo mesmo guarda as criptomoedas Daí, isso vai servir para um tipo de escravidão similar ao que existe hoje na humanidade Que o governo é o dono do dinheiro, é o dono da riqueza E ele inflaciona isso para deixar as pessoas mais pobres E disfarçando esse problema aí de solução E, pessoal, miou o real digital Banco Central não tem autorização para criar ou emitir real digital para a população Mas que história é essa? Eles já estão produzindo, o negócio já está indo para a fase de teste E já disseram que o negócio vai rolar em 2024 Como que eles não têm autorização? Bom, basicamente, legalmente, aí, tem alguns especialistas que afirmam que não Então, tem aqui a Renata Cardoso, que é sócia da Prática de Bancário Operações e Serviços Financeiros do Lefosse Ela falou, né, considerando que a Lei 4.595 de 1964 foi recepcionada pela Constituição Federal Como lei complementar É de se concluir que essa autorização precisaria ocorrer através de projeto de lei complementar Nesse sentido, a PL9, apresentada no ano passado, propõe ajustes no artigo 10 da Lei 4.595 Para prever uma versão digital do real E no artigo 12, para prever funcionamento da moeda digital brasileira No modelo de duas camadas, né? Emitida aí pelo Banco Central e distribuída por meio de custodiantes fiduciários, né? Então, assim, não é que o Banco Central diretamente não tem autorização É que ainda vai precisar rolar aí uns trâmites burocráticos Para que isso venha a ser viabilizado, né? Então, assim, pode ser que isso daí seja mais rápido do que a gente pensa, né? Porque a moeda digital, ela não é só uma tendência Ela é algo que o governo quer e quer com muita força Porque vai ser muito mais fácil para você impedir ações criminosas Lavagem de dinheiro, ocultação de capitais Também quando tem a transferência internacional, qual que é o nome? Lembrei, evasão de divisas Então, quando você utiliza uma moeda digital O Estado já está sabendo tudo aquilo que você está fazendo E não tem conversa, meu amigo, não tem papo Então, para o governo é muito mais interessante Então, como é o que vai favorecer muito o governo Tem suas vantagens aí para a população Mas o governo vai ser muito mais favorecido Então, eu penso que eles vão dar um jeito E vai ser rápido isso daí Não vai ser um grande problema E a tendência é que, então Com isso, né? Também a liberdade do indivíduo venha a diminuir cada vez mais E o Estado venha a inchar ainda De uma forma no Brasil Talvez como nunca tenha se visto antes Que é a tendência, né? A tendência do Estado é sempre crescer Crescer não, é sempre inchar E só para você ter uma ideia De por que eu estou falando tudo isso Só quando você pega a questão do Pix, por exemplo Os termos de uso do Pix afirmam que você Na verdade Pode ter o seu saldo Seu dinheiro Sua transação bloqueada Sem prévio aviso E sem apresentação de justificativa Ah, Marcos, mas o Estado sempre pôde bloquear o dinheiro Pôde Só que ele precisava apresentar Uma motivação clara e plausível ao juiz Para, então, o juiz decidir Se haver quebra do sigilo bancário E se haver bloqueio de bens Entende? Entende a lógica? Agora, já utilizando o Pix Não Daí a gente tinha a máxima Todo mundo é inocente até que se prove o contrário Ou seja, você só seria lesado Se houvesse algum indício De que você é culpado de algo Precisava ter um bom motivo Agora, não É ao contrário Você é inocente Até que o Estado pense que não é mais Daí, seu dinheiro pode ser bloqueado Entende? A gente não viu grandes ações Oriundas disso Mas o meu problema Não é diretamente com a ação Mas sim com a permissão Que é dada ao Estado Porque A partir do momento que você começa a dar Esse tipo de permissão Você começa A dar esse tipo de autoridade Eu vejo que A tendência é que a situação Não seja Não fique muito boa Adiante disso tudo É poder demais Para essa cobra Para essa raça de víboras Chamada governo Binance está de olho Em tokenização do Banco Central No Real Digital E declara Isso quem declara É o vice-presidente da Binance Para a América Latina Então assim A Binance Ela tem um olhar Bem diferente Para o Brasil Em relação Ao que ela tem Para o resto do mundo Isso porque Nos Estados Unidos O governo Extremamente avesso As criptomoedas Ela recebeu Um conjunto De 13 acusações Processo judicial Da SEC Órgão regulamentador Questionamentos Governamentais Eu lembro Que teve uma época Na Inglaterra Que basicamente A Binance Recebeu uma resposta Uma rejeição Para a regulamentação E a Binance Então questionou O órgão Ela só recebeu um não Ela falou assim Tá bom O que eu preciso fazer Para que Eu consiga então Essa regulamentação O que eu preciso mudar Na minha estrutura O que eu preciso trabalhar O que eu tenho que fazer diferente Daí o órgão regulador Da Inglaterra Só respondeu assim Não sabemos Se será possível Realizar algum tipo De mudança Que cause A nossa aceitação Cara O que você faz Enfia essa Sua regulamentação Aí né E você imagina No que Europa também Né União Europeia Negócio mais ou menos Austrália também Às vezes tem alguns Probleminhas Já no Brasil O negócio Assim mano Rolou Faz-me rir Eu não tô falando De atividade ilícita não O Brasil Ele quer cobrar imposto Cara É isso que É isso que Movimenta o estado É isso que Movimenta o governo Eles viram que A Binance tem um potencial Gigantesco De gerar renda Para o governo Eles olharam Para a situação Falam Binance Eu te amo Pô a gente teve O Sisi veio aí No Rio de Janeiro Sisi teve Encontro até Com calcinha apertada Na época Quando ele Era governador Então assim Até contratou Gente do É Que teve participação No governo Para trabalhar Na corretora E agora Eles falaram Meu Assim que sair Esse negócio aí De real digital Tiver redondo Esse setor De tokenização A gente vai Cair pra dentro Também Então assim A Binance Tem uma relação Amorosa Com o Brasil Deu